Olá, eu sou a Marina de Gênova, nutricionista materno-infantil, e hoje estou aqui a convite da bem-venuto para dar algumas dicas sobre essa pré-concepção importantíssima antes da gestação. O cuidado pré-concepção é importantíssimo para que a gente possa intervir em alguma possível anomalia congênita, como por exemplo a utilização do ácido fólico, extremamente importante para a formação do tubo neural do bebê. Então, se você quer, deseja ter um bebezinho aí, gestar neste ano, procure profissionais adequados, experientes nessa área materno-infantil, para auxiliar em como realizar essa pré-concepção, para você ter o maior êxito na sua gestação. Uma gestação mais leve, uma gestação mais plena e muito mais saudável também. Se você conhece alguém que está tentando engravidar, tem o sonho de ser mãe, compartilhe esse conteúdo com ela. Tenho certeza que ela vai adorar.